O bairro é um dos mais antigos de Sorocaba e que recebeu uma influência muito grande dos espanhóis que emigraram pra cá. Eu tô falando da Vila Hortência, que tem uma linda e marcante história. Eu te convido no programa Olhe Minha Cidade de hoje a fazer esse mergulho nas origens, curiosidades e tradições desse histórico pedaço sorocabano. Vamos junto? E você sabe, né? A gente sempre garante aquelas lindas imagens que vêm lá do alto. Os espanhóis começaram a chegar em massa por aí. A imigração aconteceu por causa da oferta de empregos nas fábricas locais e a oportunidade de negócio na região. A influência espanhola é lembrada pelos nomes das ruas, como a Madri, Catalunha, Sevilha. Em 1930, Sorocaba ganhou 12 mil imigrantes que formaram um núcleo expressivo de trabalho e cultura. A cidade é considerada uma das mais espanholas do Brasil. A colônia conta com pelo menos 25 mil cidadãos espanhóis e mais de 200 mil hispanodescendentes. Filho de espanhóis, o seu Nelson Lopes, de 85 anos, nasceu na Vila Hortência em 1937 e mora até hoje no mesmo bairro. O pai dele era de Málaga, cidade de Pablo Picasso, e escolheu esse cantinho sorocabano para criar uma grande família. Assim como os Lopes, outras tantas famílias de espanhóis se estabeleceram no bairro e contribuíram para o desenvolvimento da região. A família Pérez era uma família que fazia compra e venda de cebola, eram muitos amigos do meu pai, que já vieram de lá juntos. Eles tinham uma casa aqui na Colônia Nogueira Padilha, era um barracão, ali eles funcionavam a compra e venda de cebola. Ao longo de mais de oito décadas, seu Nelson viu a Vila Hortência passar por muitas mudanças. As casas eram reformadas de tempos em tempos e tinha até o transporte especial da época. O bonde, ele fazia o centro de Sonocaba, ia lá para o cerrado, na volta ele fazia o mesmo percurso. A inovação de Sonocaba foi muito vigorosa pelos bondes. De lá para cá, o que não mudou nesse período foi o lugar que ele decidiu viver. Eu nasci na Rua Granada, me criei na Rua Granada, namorei na Rua Granada, me casei na Rua Granada. A gente construiu nossa família através de pessoas. Tanto que quando nós éramos novos, moleque, que nós íamos no campo de São Belão, era só espanhol. Era um clube de espanhol. A Vila Hortência tem tanta história que até foi parar num livro. O autor é o historiador Sérgio Coelho de Oliveira, que escreveu Os Espanhóis. Em 174 páginas, ele conta com várias ilustrações e informações precisas à saga dessa aventura. Você tem duas razões que levaram os espanhóis a optar pela imigração. A primeira, a pobreza. Eles viviam numa região muito pobre, muito árida. Além do mais, eles tinham a questão da guerra. Uma pobreza própria da guerra também. Na miséria de tempos de guerra. Então, eles, vindo pra cá, eles fugiam disso. Da saga dos pioneiros, documentos preservados, como passaportes da época, até o cotidiano do bairro. Uma coisa ficou clara pro escritor. Na conclusão do livro, ele afirma, considero a minha missão cumprida. Não que a história esteja contada. Ela vai continuar. A preocupação que nós temos que ter em relação às novas gerações. Elas têm que saber como era o avô dele, o bisavô dele. E é essa tradição que vai dar vida às novas gerações. E dando vida a essas gerações que estão crescendo, vai dar vida à nossa Sorocaba. Preservar e promover o estudo e a divulgação da história da cidade. São algumas das missões do Instituto Histórico e Geográfico de Sorocaba. Fundado em 1954, ele fica na rua Doutor Rui Barbosa, número 84. No casarão que pertenceu ao Monsenhor Luiz Castanho de Almeida, sacerdote e historiador da cidade. Que ficou mais conhecido pelo pseudônimo Aluísio de Almeida. A casa que foi construída em 1930, hoje abriga obras desse escritor. Além de manuscritos, livros e artigos que contam a história de Sorocaba. Em breve vai ficar ainda melhor. A Secretaria de Cultura de Sorocaba já sinalizou a ideia de preservação do espaço. Imóvel público tombado como patrimônio histórico da cidade. O Parque Municipal Histórico da Tesselagem também foi revitalizado. É um dos prédios históricos da antiga fábrica de tecido Santa Maria, que funcionou em 1882. O espaço público tombado como patrimônio histórico de Sorocaba. Tem como intuito preservar a memória da população sorocabana. Já que a cidade abrigou, em meados de 1900, fábricas da indústria têxtil. Empregando milhares de sorocabanos e promovendo o desenvolvimento do município. Sendo chamada na época de Manchester Paulista. Em referência à cidade inglesa famosa pela produção de tecidos. O Parque Zoológico Municipal Quinzinho de Barros. O Humberto Reale e suas histórias. É o que a gente vai mostrar logo depois do intervalo. O programa Olhe Minha Cidade está na Vila Ortiz. Uma das avenidas mais tradicionais da região é a Nogueira Padilha. Ela começa em um cruzamento da Avenida São Paulo. Passa por cinco bairros até a Rodovia Raposo Tavares. Ao longo dos seus pouco mais de cinco quilômetros, estão instalados vários estabelecimentos antigos e diversificados. A padaria do Gonçalo já completou 100 anos de atividade no mesmo local. A tradicional Igreja Bom Jesus dos Aflitos, fundada em 1942, é a mais tradicional paróquia franciscana de Sorocaba. Ainda na Nogueira Padilha, o campo considerado como a casa do Esporte Clube São Bento. Eu estou no Humberto Reale, que foi o primeiro estádio de Sorocaba a receber uma partida oficial de futebol. Este aqui, hoje, é o centro de treinamento do São Bento. Mas o gramado daqui já recebeu grandes partidas de futebol. Uma delas contra o Santos do Rei Pelé. E acredite se puder, o Bentão levou a melhor. Foi em outubro de 1963, o placar 3x2. O time da Vila Belmiro já era tricampeão paulista e bicampeão da Libertadores. E estava há duas semanas de se tornar bicampeão mundial, derrotando o Milan no Maracanã. O prefeito da cidade deu ponto facultativo para os servidores naquele 30 de outubro de 1963. Os bancos encerraram o expediente duas horas antes. O comércio também fechou as portas para ver Pelé em Sorocaba. O estádio ficou lotado com recorde de público. Com a vitória do São Bento, torcedores foram às lágrimas. Paraná, ex-jogador do Bentão, estava nesse jogo. Companheiro de seleção de Pelé, na Copa de 1966, disputada na Inglaterra, ele lembra com carinho como era jogar ao lado do rei do futebol. Eu tive o prazer de disputar, né? Pena que não ganhamos, mas eu machuquei. Daí o Pelé falou assim, ah, eu vou com o meu joelho machucado. Daí eu falei assim, ah, eu vou também com o jogo. Eu vou com meus pontos, que eu estou na perna. Daí o Mário Américo falou assim, mas como você vai com os pontos? Eu falei assim, ah, eu vou, Mário. Eu falei, você faz uma cobertura assim para mim ali e eu vou para o jogo. A primeira bola que eu disputei, coluna, coluna deu em cima. Mas eu fiquei no jogo até o fim. Daí o Pelé levou outra no joelho dele, né? Aí o Pelé foi jogar na ponta esquerda e eu vim para o lado direito e o Jairzinho foi jogar lá no meio. Paranaense da cidade de Cambará, Paraná chegou ao time amador do clube aos 13 anos e em pouco tempo despertou interesse na diretoria do Azulão. Ele participou de uma fase vitoriosa da equipe Sorocabana na década de 1960. Em 63 nós subimos. Disputamos o primeiro ano do campeonato paulista. Se não me engano, nós ficamos em quarto lugar no campeonato paulista. Saí da ponta e fui jogar de centroavante. Daí entrou o Gilson Mitigieri, que era o meu reserva já há dois anos. Entrou na ponta esquerda e eu de centroavante. Daí, inclusive, esse ano eu fui artilheiro do São Beto, jogando de centroavante. Aos 80 anos, ele lembra em detalhes dos momentos vividos no campo do estádio Humberto Reale. A gente lembra os jogos grandes aqui. Tinha que bancada ali, aqui desse lado e ali. E ia atrás do gol, tudo lotado. Então, tinha que apresentar alguma coisa para agradar, com toda aquela torcida que vinha. Paraná voltou ao São Bento no final da carreira de jogador, em 1978. Coincidentemente, no ano em que a casa do clube mudou de endereço, deixando a Vila Hortência para ir para o bairro Santa Rosália. Apesar da capacidade de público bem maior no novo estádio, o campo do Humberto Reale ainda desperta saudosismo nos torcedores. Ele olha e vê até aquelas arquibancadas que não existem mais, e vê e lembra. Eu vi um gol do Pelé aqui, do Admir Dagui ali, eu vi aquela coisa de jogo dos clássicos, São Bento com os times grandes. Todo mundo tem essas lembranças do estádio, ainda na sua estrutura antiga, que foi destruída, infelizmente. Mas a gente tem muita lembrança boa aqui, e era aí, porque ele era aconchegante. Apaixonada pelo clube, Rosa ajudou a incentivar o time com o apoio das irmãs. Eu falei para minha mãe, eu vou fazer bandeira para o São Bento, não é possível, o time entra em campo, não tem uma bandeira para saudar o time. Aí minha mãe, faz uma torcida então. Aí a gente formou a torcida Tiraprosa, que foi ela que deu o nome para a torcida. E aí a gente envolveu. Com essa questão da torcida, a gente trouxe muitas mulheres para a torcida. Não era uma torcida feminina, mas era uma torcida composta por muitas mulheres, e liderada por mulheres, que eram nós irmãs, as irmãs Ramalho. Hoje, ela ajuda a preservar a história do clube, nascido na Vila Hortência e que tem DNA espanhol. A bandeira do São Bento, ela é uma alusão à bandeira da Espanha. Então, a nossa bandeira, ela tem o escudo à esquerda, no azul e branco, mas ela é moldada na semelhança da bandeira da Espanha. A tradição da Vila Hortência com o esporte não fica só no futebol, não. O ginásio de esportes Gualberto Moreira foi, por alguns anos, a casa de uma das principais equipes do basquete brasileiro feminino, nas décadas de 1980 e 90. As gêmeas Vânia e Vanira fizeram parte dessa história. Vanira chegou em Sorocaba em 1986. É uma época que o basquete realmente era o segundo esporte do país, porque o primeiro é o futebol, era o segundo esporte do país e ficou por muito tempo. Então, era extremamente conhecido. Sorocaba sempre teve boas equipes e sempre foi conhecida pelo basquetebol feminino. Com a chegada das estrelas do esporte a Sorocaba, como Hortência, conhecida como a rainha do basquete brasileiro, os moradores da cidade passaram a apoiar o time, lotando o ginásio. Na década de 80 e 90, uma equipe que conquistou muito o título e famosa, por quê? Uma equipe na cidade de Sorocaba, um ginásio de esporte situado no bairro da Vila Hortência, com uma das melhores jogadoras do mundo atuando, que também era Hortência. A irmã gêmea Vânia jogava na equipe de Piracicaba e foi rival por muitos anos. E sentiu de perto a força da equipe e a torcida adversária. Nós entrávamos ali pela Castelinho, nem era daquele jeito ainda, né? Nós entrávamos lá e o motorista do ônibus parava. Eu sou procurando no ginásio de esportes, ginásio de esportes, e aquele povo parava. Ah, é lá na Vila Hortência. Nós dentro do ônibus falamos assim, meu Deus do céu. Já é duro jogar com a equipe da Miner, que até o bairro chama Vila Hortência. Até o pai tem o nome da mulher. Nossa, vai ser osso jogar aqui. Adversário nos clubes, as irmãs viraram companheiras na seleção brasileira. Lá fizeram parte do elenco mais vitorioso da história do basquete feminino do país. Conseguiram a medalha de ouro no campeonato pan-americano. E um dos momentos históricos foi receber a medalha de Fidel Castro. Nós beijamos o Fidel Castro, que também é uma coisa que não dá para esquecer. E ele estava de brincando, assim, negou de entregar a medalha para a Hortência e para a Paula, porque falou que elas faziam muita cesta, sendo político ou não, mas é um cara que representa, né, que ficou com o seu nome gravado lá na história da humanidade. E nós lá, ganhando a bandeirinha do Brasil com a medalha, está aí a medalha do pan-americano. Em 1993, foi a vez do Gualberto Moreira receber uma das mais importantes equipes de vôlei feminino do país. Por aqui passaram grandes nomes, como Ana Moser, Fernanda Venturini e Ana Paula. Todas fizeram parte da seleção brasileira do esporte. É muita história para esse ginásio, inaugurado em 1950, e que recebe da prefeitura um tratamento especial. Foi feita a manutenção no piso antigo e a reforma em alguns pontos do assoalho que estavam deteriorados. Serão feitos um novo revestimento de madeira e pintura. O ginásio vai ser todo revitalizado. E é nessa região que fica o Parque Zoológico Municipal Quinzinho de Barros. Aliás, o homem que empresta o nome ao zoológico da cidade é o capitão Joaquim Eugênio Monteiro de Barros, que foi casado com Hortência, motivo pelo qual o bairro recebe esse nome. O que dizem é que Quinzinho era um homem muito paciente e incentivou a imigração dos espanhóis. Ele emitia cartas dando garantia de trabalho digno no Brasil. A chácara da família foi desapropriada de forma amigável e entregue à prefeitura para receber o zoológico. Ali dentro está a casa que abriga o Museu Sorocabano, hoje em reforma. O casarão é de 1780, construído em Taipa de Pilano. O Parque Zoológico Quinzinho de Barros também vem recebendo melhorias desde o início de 2021. O zoológico é um cartão postal da cidade e já teve toda a fachada revitalizada. Parcerias com a iniciativa privada estão sendo realizadas para manutenção e conservação das instalações do parque. E a reforma do recinto do Elefante Sandro está entre as prioridades. Um dos espaços que já recebeu melhorias foi o recinto dos hipopótamos Iara e Yuri. O Quinzinho de Barros é considerado um dos zoológicos mais completos da América Latina e classificado no Ibama na categoria A, que é a mais elevada. O parque desempenha um importante trabalho de conservação, pesquisa, bem-estar animal e educação ambiental, que são as cinco funções de um zoológico moderno. Além de tudo isso, oferece lazer e divertimento aos turistas e sorocabanos. É um espaço bacana, bem cuidado, acho que tem bastante gente cuidando e tem bastante variedade de animais também. Outros zoológicos da região nossa, lá de Rio Claro, não tem tanta essa variedade. Então, isso foi bem bacana aqui. Esse espaço grande e com bastante variedade de animais. Passear num lugar seguro, um ambiente saudável para a família, para deixar as crianças à vontade. Sombra, ar livre, é gostoso isso, interação com a natureza. É bem para as crianças, né? Espaço, eles correm para lá, para cá, não tem perigo, né? Que é o mais importante que o pai e mãe se preocupam. E o zoológico não é apenas uma área de lazer para a família. Aqui a gente tem um lazer muito acessível, né? Então, a gente tem pessoas de todas as idades, de todas as rendas. Então, a gente recebe a população aqui, principalmente a do entorno do bairro, é fortemente presente, né? Então, a gente recebe essas pessoas, muitas crianças, né? Tem toda a sua infância aqui, muitas memórias no zoológico, finais de semana, férias. E aí, a gente recebe de braços abertos essa comunidade aqui. Inaugurado em 1986 e o principal atrativo turístico da cidade, o zoológico conta com 1.145 animais de 290 espécies. Atualmente, considerado um dos mais completos da América Latina. Por tudo isso e muito mais, o zoológico é um patrimônio de Sorocaba. Quando a gente olha uma foto aérea do zoológico, a gente percebe que ele é uma mancha verde no meio do cinza da cidade. Por isso que a gente chama o zoológico de local hospitaleiro. Temos os nossos animais mantidos sob os nossos cuidados, né? Mas a gente também tem uma área de lago, uma área de mata. Então, existe uma biodiversidade aqui de fauna e flora que acontecem aqui naturalmente. E isso é muito legal, é realmente um reduto de vida aqui. Toda essa área da tradicional família Prestes de Barros, a chácara foi transferida para a Prefeitura Municipal de Sorocaba, que transformou o espaço verde em zoológico, que começa na Vila Hortência e avança até o Jardim Prestes de Barros. E bem no limite entre os dois bairros, alguns bares vêm oferecendo vida noturna com boa música e gastronomia variada. Aqui nesse bar, é possível observar isso em todos os cantos. O ambiente acolhedor e o amplo espaço reúnem grupos em volta das mesas. O pessoal gosta de movimento, gosta de música, gosta de ver gente, né? Gosta de comer, de tomar um drink bom, uma cerveja bem gelada. Então, o pessoal gosta bastante disso. Nem sempre o bar ocupou esse endereço. É o que conta o empresário João Braguim. A escolha veio depois da necessidade de uma mudança, mas o bairro recebeu o estabelecimento de braços abertos. Ali conversando com o vizinho, trocando uma ideia, tendo uma relação bem próxima, né? Conseguiu ter uma conselhação muito legal com o pessoal. A gente sempre... Qualquer coisa que tem, qualquer problema, qualquer atividade, a gente informa para eles. A gente tenta manter esse diálogo para poder manter uma boa vizinhança em volta, para ser bom para todo mundo. Alegria de poder se divertir, lugar de inúmeras conquistas no esporte e de uma memória histórica. Essa é a Vila Hortência. Alegria de poder se divertir, E aí Legenda Adriana Zanotto